Estamos de volta ao vivo para toda a nossa região. O prefeito de Presidente Prudente, Nelson Bugalho, começou o segundo dia de mandato com uma reunião a portas fechadas com os secretários. Mas o tema do encontro não foi segredo. Bugalho pediu ajuda do secretariado para a publicação de um decreto de contenção de despesas na administração municipal. Cada pasta terá um percentual de redução a atingir. Até 30 de março terão que apresentar um plano de ação para a diminuição das despesas. Segundo o prefeito, a decisão é preventiva diante da expectativa para a economia nacional em 2017. Agora, Bugalho se reúne com os vereadores da cidade.